Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Amores, vim trazer novidades pra vocês. Vocês que estavam procurando moda infantil com baratex, encontrou aqui o lugar certo. Eu falo pra vocês da Rafaela Kiddes. Aqui você encontra blusinhas em ribana com detalhes de rendas por apenas 5 reais, vestindo até 3 anos. Vai ter também as blusas em malha leilha, uma variedade linda de estampa. Tem com manga, tem com alça, tem regata por 5 reais também. Shortinhos femininos no valor de 8 reais. Malha leilha com tamanho de 4 e 6 anos, apenas 8 reais. Shortinhos em molenton, tamanho de 2, 4, 6 e 8 anos. Fica no valor de apenas 8 reais. Somente isso, gente, 8 reais. Esse outro modelinho é short em molentim, fica de 4 a 6 anos, fica no valor de 7 reais apenas. Olha quanto preço baratex, Brasil. Vai ter conjuntos femininos de 2, 4 e 6 anos, no valor de 10 reais apenas. Olha que lindo esses conjuntos. Tem pro feminino e vai ter pro masculino também. Conjuntos masculinos de 10 reais apenas, de 4 e 6 anos. Então, chegou o lugar de você alavancar suas vendas, revender, lucrando muito aqui na Rafaela Kiles. Blusas e conjuntos feminino, masculino. É só você entrar em contato através do zap 819-8911-2428, 819-9240-2226. Vendas presenciais aqui no Calçadão Seto Azul, Rua A, Box 10, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Vem comprar e socar a loja de vocês e não perde tempo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.